Olá pessoal, Destaques da Semana está de volta com o apoio dos supermercados Minuano. Eu sou o repórter Eduardo Schneider e apresento as principais notícias de Caçapava do Sul e região a partir de agora. É claro que eu começo falando sobre uma notícia não muito agradável. Ao final de contas, Caçapava do Sul já registrou casos suspeitos de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde do município, são dois casos suspeitos. Um deles é uma mulher de 29 anos, a qual retornou de uma viagem do exterior e ela apresentou os sintomas do coronavírus. Ela já está em tratamento e em isolamento na residência dela desde dia 12 de março. O outro caso é de um homem de 85 anos que registrou os sintomas do coronavírus quando voltava de uma viagem que tinha feito na Argentina. Ele também permanece em tratamento e está em isolamento em regime hospitalar. Na sexta-feira, nesta sexta-feira, 13, foram realizados a coleta de material e enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, LACEM, para análises e o resultado deve sair na próxima semana. Segundo o hospital, uma nota enviada agora à tarde, uma informação importante é que o hospital está adotando medidas para restringir a circulação de pessoas na instituição. A partir desta segunda-feira, dia 16, não será permitida a visitação aos pacientes. Apenas um acompanhante por cada internado e a circulação de crianças está proibida no hospital por tempo indeterminado. Essa foi a nota que o hospital enviou aqui para a Farrapo no final desta sexta-feira, 13. Então, é preciso tomar as precauções, afinal de contas, todo mundo está tentando prevenir ao máximo possível este caso que está se espalhando por todo mundo, que é a questão do coronavírus. Eu mudo de assunto para falar também da estiagem que está causando inúmeros prejuízos no Estado. São Cepé e Lavras do Sul decretaram situação de emergência devido a esta seca, enfim, a falta de chuva. Lavras do Sul anunciou o decreto na última sexta-feira, dia 6, e São Cepé anunciou nesta semana. Lembrando que Caçapava do Sul já havia decretado situação de emergência e o prefeito, inclusive, entregou em mãos o documento para o governador do Estado. Outra notícia importante da semana envolveu o secretário de obras, Paulo Henriquez. Ele foi convocado pelos vereadores a ir à Câmara dar esclarecimento sobre a Secretaria de Obras para a população. E, entre a explanação do secretário, muitas frases que geraram polêmica. Eu até separei algumas delas. Ele citou, tem vereadores que não enxergam o que nós estamos fazendo, devem estar com o globo ocular virado. O secretário também falou que não adianta ter estradas e não termos pontes. As pontes são as nossas obras de arte. Ele também falou sobre a iluminação pública, que é uma realidade. Outro assunto também que ele abordou foi em relação às máquinas. Ele disse que a Secretaria tem modelos de fabricação asiática, o que torna mais difícil a obtenção de peças. Ou seja, agora com o coronavírus, mais difícil ficou. Essas frases geraram uma polêmica, muitos comentários, principalmente nas redes sociais. Enfim, a gente acompanha o trabalho da prefeitura e sempre torce para que as coisas se resolvam. Afinal de contas, há muitas reclamações, principalmente no interior do município e em bairros da cidade, por conta das condições das estradas. Enfim, a gente vai acompanhando toda essa questão que envolve a Secretaria de Obras no município. E, gente, também não posso deixar de falar sobre os casos de incêndio. O Corpo de Bombeiros tem registrado muitos casos, muitos focos, e também agido rapidamente para apagar incêndios na região. Um deles foi em Santana da Boa Vista, em uma propriedade rural, onde ninguém ficou ferido. Foi um incêndio de médias proporções, mas o Corpo de Bombeiros, apesar da distância, conseguiu chegar no local e controlar. Parte do incêndio, mas a propriedade, boa parte dela, os campos, enfim, foram prejudicados. Além disso, na beira das rodovias também, nessa semana, muitas fotos chegando de pequenos focos de incêndio. Inclusive, também no Parque da Fonte do Mato, também houve registro. E a gente pede, por conta disso, que as pessoas não coloquem fogo, não façam fogo, às vezes para queimar um pouco de lixo, enfim, porque isso pode tomar proporções maiores e ficar muito difícil de controlar, ainda mais com esta seca aí que está no Estado. E eu também não posso deixar de falar sobre os prêmios Goldman e Mulheres de Ouro, que a lista foi divulgada nesta sexta-feira, a lista dos ganhadores. Então, para você conferir, não perde, vá, acesse a farrapo.rs e confira lá a lista com mais de 50, 250 categorias. O prêmio Goldman, que será realizado em maio, já tem atração confirmada, que é a Banda Cassino, enfim, uma grande atração que vem para a Caçapava do Sul. Também falo sobre a previsão do tempo, que há uma pequena possibilidade de chuva no domingo, mas não dá para contar muito ainda. Ainda a chuva em grande quantidade, a previsão mesmo é só para a semana que vem. Mas a gente fica na torcida para que se antecipe, afinal de contas já são vários dias sem chuva na região. Está certo, pessoal? Esses foram os destaques da semana. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Tchau.